Preste atenção, nunca revele a sua origem, que ninguém saiba que você é judia, de agora em diante o seu nome será Esther, Esther, entendeu? Que construção é essa? Logo, logo você verá aqui uma forca memorável e quando eles terminarem, é nela que você vai morrer, judeu. Somente Deus pode decidir o dia da minha morte. Quem é a moça que o encantou a ponto de arriscar a própria vida? Você está chorando por quê, Esther? Ficou preocupada com o rapaz que invadiu a arena? Já cheguei a minha decisão, você será o nuco do palácio. O quê? A sua vida fora daqui não existirá mais, para a castração. Simeão, por que fizeram isso comigo? Por quê? Você violou as regras do palácio, Rubem. Tem que dar graças a Deus de estar vivo. Quando vieram seus sangramentos pela última vez? Sangramentos? Você acha que ela pode estar... Grávida. Exatamente. Você já se deitou com um homem, não é mesmo? É. Ai. Se você acha que tem alguma chance de ser rainha, eu não entendo nada, Ana. Jamais uma judia como você, descendente de escravos, poderia ser a rainha da Pérsia. Tá feliz. Nunca mais quero ver essa mulher, definitivamente não será a rainha. Vamos tentar uma outra essa noite. Estou com um bom pressentimento dessa vez. É você, Esther querida. Hoje é a sua noite com o rei. E aí O que é isso? O que é isso? Você salvou uma criança, foi muito corajosa. Como eu poderia esquecê-la? Estou lisonjeada. Eu não imaginei que o senhor guardasse a fisionomia dos súditos do seu reino. Eu não guardo. Mas eu me lembro muito bem do seu semblante. Qual o seu nome? É Esther. Esther de Susan. Jamais esqueceria do seu rosto, Esther. Pensei que o senhor só tivesse olhos para pessoas da nobreza. E por que diz isso, Esther? Por acaso, os meus atos como líder a fazem duvidar do amor que eu tenho pelos cidadãos do meu império? Não devo falar mais, senhor. Fale. Acha que eu sou injusto com as humildades que eu governo? Diga. O senhor quer mesmo saber? Eu acho um absurdo a forma como as moças foram levadas para o Arém. Nós fomos arrancadas de nossas casas e perdemos o contato com os nossos entes mais queridos. Mas ali é assim, Esther. O rei precisa encontrar no povo uma rainha. E veja por outro ângulo. Os filhos do rei serão os filhos do povo também, não percebe? Não ache uma troca justa entre o senhor e seu povo. Quer dizer que você não está feliz em ter sido trazido ao palácio? E terá a honra de passar a noite em intimidade com o seu rei. De que adianta? Mesmo que seja uma noite maravilhosa, amanhã eu serei só mais uma jogada num dos cantos do palácio enquanto o senhor se diverte com tantas outras que mandou sequestrar. Você é bem direta com as palavras, hein, Esther? Por isso que eu disse que era melhor me calar. O que foi, Esther? Nada. Nunca vi uma mulher interessada em papiros? Vai me dizer que sabe ler? Um pouco. Uma mulher que lê? Esther, você realmente me impressiona. Está brincando comigo, não? Claro que não, senhor. Eu jamais faria isso. Pois bem. Então vamos ver se sabe mesmo. Sabe o que é isso? Trata-se do cilindro de Ciro, que contém um dos mais famosos editos do piedoso rei Ciro. O que liberta os judeus do cativeiro babilônico e os permite retornar a Judá. Já ouviu falar? Nunca. Hoje, então, pegue e leia. Mas eu posso tocá-lo? Uma preciosidade como essa? Claro. Quero ver se sabe mesmo. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Impressionante. Onde você aprendeu a ler? O meu pai era escriba. Ele me ensinou alguma coisa quando eu era criança e depois eu continuei estudando por conta própria. Você não está feliz aqui, Esther? Antes de eu ser trazida para a casa das mulheres, eu estava de partida, Senhor. Eu ia realizar o meu sonho de conhecer a minha terra. Qual é a sua terra? De que importa isso agora? Estou presa aqui no palácio. Esse agora é o meu destino. É assim que você se sente? Uma prisioneira? Eu não escolhi estar aqui, Senhor. Por meio já teria ido embora de Suzano. Você não quer conhecer o amor com o seu rei? O senhor é que decide. Eu sou apenas uma mulher. Olhe nos meus olhos, Esther. Você quer ou não passar a noite com o imperador? A verdade é que não, Senhor. Me perdoe, mas a minha vontade era entregar o meu corpo apenas a quem já tivesse conquistado o meu coração. Muito bem. Mandarei você de volta à casa das mulheres. Meu senhor, perdoe-se e ofendi. Não sou um homem de fugir de um desafio. Se espera que conquistem o seu coração graças a Esther. Assim o farei. Esther? Esther, o que você está fazendo aqui, Esther? Vim buscar algum acessório? O rei não gostou do vestido. Pelo Deus, estou perdido. O rei Açoeiro vai pedir minha cabeça. Não é isso, Senhor Regai. É o quê, então? Vai me dizer que ele não se encantou com a sua beleza? Não, Senhor. Foi expulsa dos aposentos reais. Quando o rei Açoeiro te viu nesses andragens de escrava, deve ter sentido falta de mim. Por que não guarda suas suposições pra você? Esther de Suzão foi mandada de volta. Essa é boa. Esther foi devolvida pelo rei. Cala a boca, Taffines! Esther? Foi isso mesmo que aconteceu? O que houve? Fala, menina! Quer me matar de ansiedade? Calma, Senhor Regai. É que o rei, ele perguntou diretamente pra mim se eu gostaria de dormir com ele. E eu disse que não. Ah, você disse que não. Não. Oh, Senhor Regai! Ajude aqui, ajude! A água, uma toalha molhada. Regai de maior. Você disse não e o rei ficou revoltado. Não, Ana, pelo contrário. Ele me surpreendeu, ele foi muito cordial. Ele disse que ele preferia, então, tentar me conquistar. Oh, não acredito! Eu nunca vi a atitude parecida de um rei com suas concubinas. Eu também fiquei muito surpresa. Ah, deixa ele tentar. Amanhã é um novo dia. Tá boa, Ana? Sim, meu rei. Preciso dormir, mas o sono não chega. Não consigo parar de pensar nessa moça que esteve aqui. E a mesma moça que o senhor conheceu na cidade aquele dia? A reconhecer no mesmo instante. Esther. De beleza e personalidade sem igual. Perdão, senhor, mas... Comenta-se pelos corredores do palácio que o senhor mandou de volta pro Arém logo no início da noite. É aí que está a diferença, Rabona. Uma concubina me saciaria a noite inteira, mas depois do almoço nem me lembraria mais do rosto dela. Agora uma rainha não. Uma rainha tem que ser conquistada. Que alegria me dá, senhor. A esperança de uma nova rainha vai trazer bons agouros pra toda a Suzã. Então chame o escriba do palácio. Preciso dormir. Não acredito. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A verdade é que o rei Suer não é nenhum tirano como imaginava. O grande rei se propor a conquistá-la? É de fato inesperado. É, mas basta desse assunto. Ana, você está triste. O que foi? Sou tão transparente assim. Eu sou sua amiga. Vale. Eu estive com o Aridai dias atrás. Você me falando desse encontro com o rei me fez lembrar disso. Com o Aridai? É. Você saiu do Arém? Não. Ele foi me encontrar no jardim durante o nosso passeio. Ai, que perigo. Sei. Mas eu gostei tanto de encontrar. Lister, nós vamos fugir. Isso é loucura. Pensa bem. Eu não tenho outra saída. Ele já sabe que você está grávida? Eu não tive coragem de contar. Mas ele tem que saber. Mas eu quero esperar até ter certeza. Não se engane. O seu sangramento atrasado há tanto tempo e esses malestares. É claro que você está esperando o filho dessa malekita. Estou perdida. Você anda distraído com o fogo sagrado, Aridai. Hoje cedo ele estava quase apagando. Mas não apagou, pai. Fique tranquilo que isso não vai acontecer novamente. Meu filho, isso não pode acontecer jamais. Uma casa sem o fogo sagrado é uma casa sem proteção. Aridai, o que é que há? Nada, pai. Eu só estou um pouco cansado. Só isso. Até quando você vai me evitar? Presto uma segunda vez que você me falou comigo. O que eu preciso fazer para conseguir o seu perdão, João? Eu sei que eu e a gente não tem de falar do namoro da nossa filha com aquele rapaz. Errou, sim. Jamais vou perdoar você e a nossa filha. Uma malekita filha de Ramon. Ela prometeu que ela não iria mais se contar comigo. E eu não queria aborrecer você por causa de uma coisa à toa. À toa. Você acha uma coisa à toa que a nossa filha se envolver com uma malekita, filho de Ramon? Pai velho não é igual ao pai. Pai velho gosta mesmo da nossa filha. Gosta nada. A malekitas não gostam de judeus. Ele só quer se aproveitar da minha menina. Sinceramente, no começo, eu também achei isso. Mas aí, pensando na personalidade da nossa filha, eu passei a achar que eles se amam de ver amor. O que uma malekita entende de amor? Ainda mais sendo filho de Ramon. Por acaso vocês estão falando de meu irmão Aridai? Eu ouvi bem? E pelo que eu entendi, ele está de casa com sua filha. Uma judia. Seu irmão desonrou minha família. Não pode haver maior desgosto para um pai do que ver sua filha envolvida com um incircunciso. Seu irmão, uma malekita. Filho de Ramon. Pois saiba que sua filha aqui não é digna de pisar o mesmo solo que uma malekita. A forca do judeu Mordecai está quase pronta. Está alta, forte, bonita, imponente. Uma verdadeira obra de arte. O dia em que Mordecai estiver pendurado lá fora, será um dia de glória. Como era que a morte do velho aplaque o ódio que vocês sentem pelos judeus? Afinal, nem todos são como ele. O quê? O filho meu, a malekita, defendendo o judeu? Você ouviu isso, mulher? O que está acontecendo, Aridai? Eu sei o que está acontecendo. Simplesmente o filho de vocês está se encontrando com uma judia. Como é que é? A tal moça com quem Aridai tem se encontrado é filha daquele judeu Joel. Isso que seu irmão está falando é verdade? Ela é diferente, mãe. Eu não posso acreditar numa coisa dessas. Como você ousou tocar numa judia imunda? Filha daquela raça abominável. Não fale assim, mãe. Eu amo essa mulher e vou tirá-la do arém de qualquer forma. Não vai mesmo. Não se atreva, Aridai. Ou eu denuncio a vadia. Ela vai morrer quando descobrirem que esteve com outros homens antes do rei. Ai, por favor, não faça isso. Eu só não faço. Porque eu não quero que você seja punido também. Mas se você insistir com essa história maluca, eu conto tudo ao rei Aridai, eu juro. Vergonha. Não ouse me desobedecer, Aridai. Você vai se arrepender amargamente. E quanto a tal judia, ela vai pagar com a própria vida. Esther não conseguia acreditar que o rei mais poderoso da terra, um homem com todas as riquezas do mundo a seus pés, se incomodaria em conquistar o seu amor. Esther, querida. Sim? Aposto que está pensando no piedoso Açoeiro. Claro que não. Não, não. Se não está, agora vai pensar. Veja o que ele mandou entregar pra você. Pra mim? Pra quem mais seria. Você está virando a cabeça do rei. Ele não é de mandar presentes pro Arém. Ainda mais papiros. Ai, eu não pensei que viveria pra ver isso. Papiros do rei no Arém. Rodes de Anacreonci. De Atridas os feitos. De Cadmo os louvores tentei celebrar. E a lira rebelde? Só cantos de amores me quis entoar. Impus-lhe outras cordas. Trabalho perdido. A lira troquei. Aos feitos de Alcides a nova convido. E amor lhe escutei. Adeus, grandes homens. Buscai noutra lira o vosso louvor. A minha não sabe. Não pode. Suspira só cantos de amor. Lindo. E alguma novidade sobre o ataque à Grécia? Nunca. Não, senhor. Ainda não. Eu estou reunindo informações para poder escolher a melhor estratégia. Muito bom. Desculpei o atraso contra tempos em casa. Falávamos justamente sobre o ataque à Grécia. A minha opinião é que já esperamos demais. A batalha de Termóplitas não pode ficar sem resposta. Não vejo por quê. As tropas persas não avançaram sobre os trezentos de Esparta, mas conseguimos matar o rei Leônidas. Eu acho isso uma grande vitória. Mas os gregos nos desafiaram. E não falo somente nessa batalha. Em maratona o nosso exército estava ganhando e eles conseguiram reverter a situação. Eu concordo. Os gregos merecem uma lição, senhor. Ah, não. Ora, ora. Mais novo e o noco do palácio. Agora pode ir ao aranha à vontade. Ficou inofensivo? Não me provoque. Eu ainda sou homem o suficiente para enfrentá-lo. Homem? Onde? Não estou vendo nenhum homem por aqui. Se der mais um passo, morre, mulher. Você sabe muito bem que não pode encostar nem um dedo num oficial do exército do rei. Não faria muita diferença. Minha vida já acabou mesmo. Não vale a pena perder tempo com você. Judeu idiota! Teve o que mereceu. Nós vamos guerrear contra a Grécia na primeira oportunidade. E não queiram me persuadir do contrário. Eu lhe peço. Talvez Memucan não devesse participar dos preparativos, meu imperador. Como pode nos favorecer, se no íntimo não quer que lutemos? Ramã está me parecendo um mestre na arte de confundir as coisas. Eu vivo para cumprir as ordens do meu amado rei, ainda que não as aprecie. Sabe que confio em você, Memucan. Pode continuar com os preparativos. Sim, senhor. O que foi, Rabana? Trata-se dos eunucos Big Dan e Teres. Estão causando problemas, meu senhor. Parece que andaram aceitando moedas e favores de príncipes das províncias em troca de informações privilegiadas. Algo que comprometa a segurança do reino? Não, exatamente. Mas achei que o senhor devia saber, já que se trata de dois eunucos de confiança. Traga os dois para descobrir o que realmente aconteceu. Mas antes, Rabana, mande vasculhar o quarto de Big Dan e Teres. Veja se encontra algo comprometedor. Vou providenciar, meu senhor. Simeon. Mude, Caia. Até que, enfim, consegui chegar aqui. Eu estava tentando ir ao Harém, mas foi impossível. Pois não tente de novo, ou terá um destino pior que o de Rubem. Levantem-se os dois. Vocês sabem o que acontece quando o Imperador aponta esse cetro para uma pessoa dessa forma? Condenação. O enforcamento do Imperador. E vocês sabem qual é a punição para quem trai o Imperador? A morte. Tal pessoa não merece viver. Pois muito bem. Pobre Rubem. Eu soube que o transformava em um muco. Foi, foi pego. Quando eu vi capturado, achei que fosse direto para a forca. Deus mal é o menor, né? A morte de Rubem teria sido uma tragédia. Eu tanto avisei, Mordecai, mas ele não me ouviu. Senhor, por favor, me escute. Os homens mais velhos não viram em um muco. Eu sei, eu vou voltar agora para a sala dos escribas. Ainda tenho que catalogar todos os armamentos novos que chegaram. Alguma notícia dela? Ela foi ontem à noite até os aposentos do rei, mas ele logo a devolveu. Devolveu? Ela ficou muito pouco lá. Logo ela voltou para a casa das mulheres. Será que o rei se desagradou dela? Olha, eu ouvi umas dez versões sobre esse assunto, mas ninguém sabe realmente o que aconteceu. Qual será o destino de Radassa? O que eu devo pensar quando eu descubro que vocês dois, Big Tan e Teres, eunucos da minha confiança, forneceram informações do palácio aos príncipes das províncias em troca de propinas? Isso são intrigas, senhor. Nunca fizemos nem faremos nada que desagrade o nosso rei, o escolhido de Deus. Não mintam! É certo que receberam propinas e até onde guardam as moedas. Por favor, senhor, tenha misericórdia. É verdadeira a vossa acusação. Trocamos informações por moedas de ouro, mas informações que em nada comprometessem o vosso reino, imperador. Os príncipes das províncias queriam saber como agradá-lo. Falamos, então, da sua predileção pelas caçadas, pelos cavalos, pelas espadas, tanto que os nobres o regalaram com tais mimos durante o banquete. Os mimos, senhor. Mas ainda assim, vocês traíram minha confiança. Os meus servos não têm autorização para negociar informações, sejam quais forem. Pecamos pela ganância, senhor. Não pensamos na consequência desse ato. Suplico que nos perdoe. Nossa fidelidade é e sempre será para com o grande rei, o senhor dos senhores. Muito bem. Eu vou lhes dar mais uma oportunidade. Mas quero que entreguem todas as moedas que receberam a Rabona. Ele vai se encarregar de juntá-las ao tesouro do rei. E que isso não volte mais a acontecer. Ou pagarão com a vida. Agora vão, saindo da minha vista? Vão! O rei está magnânimo hoje. Em outros tempos, teria mandado enforcar os dois. Eles trabalham há muito tempo no palácio. Não quis cometer injustiça. Creio que vão se endireitar. Meu rei e meu senhor, às vezes, me pareciam um tanto complacente com quem não merasse. Esses judeus, por exemplo. O que tem os judeus? São um povo que tem leis próprias. Não se curvam diante de nossos deuses e nem prestam a devida reverência aos nobres do império. O melhor seria eliminarmos esses vermes que insistem em contaminar as ruas de Susa. O que está dizendo o povo judeu faz parte de nosso império? O decreto de Ciro libertando os judeus da Babilônia não deve ser levado em conta. Isso foi há tanto tempo, Memo Kahn. Sim! Foi há tanto tempo! Mas há séculos, Haman, que a política de nosso império tem sido preservar a diversidade de culturas e reconstruir templos destruídos das mais variadas crenças. Nós devemos abraçar o futuro, andar para frente, Memo Kahn. Este tipo de indulgência está muito ultrapassada. E você bem sabe que este povo judeu é uma verdadeira praga que se espalha pelo mundo. O nosso dever é proteger o rei desta raça imunda. Nunca ouvi nada mais indecente, mais absurdo! Absurdo é você defender esses patos! Senhores, a guerra é contra a Grécia, não entre nós. Haman, depois voltamos a esse assunto, agora chega. Memo Kahn, não haverá mais reunião hoje. Minha mente está distante, eu tenho outros assuntos a resolver. Mas, meu rei... Essa é a minha palavra final, conselheiro. Senhores, não haverá mais reunião hoje. Até amanhã? Sim, senhor. Até amanhã. Até amanhã. Vamos, não vai apanhar as suas tábuas? Elas podem esperar. Veja então o que eu faço com elas. Só pode destruir quantas tábuas quiser, mas jamais destruirá a minha dignidade. Isso é o que nós vamos ver. A sua hora está chegando no Mordecai. Obrigada por não ter me denunciado ao senhor Regai, quem lá. Você tem sido muito bondosa comigo. Você é uma boa moça, Ana. Eu não quero vê-la sofrer. Ainda mais agora, que carrega uma criança no seu ventre. É, quem lá você estava certa. A Ana está mesmo grávida. Tem um bom olho para essas coisas. Além do mais, a barriguinha dela já está começando a aparecer. Isso é exatamente isso que me preocupa. Ana, você não vai conseguir esconder essa gravidez por muito mais tempo. Eu vou separar os vestidos mais largos para a Ana. Por enquanto, é melhor que ninguém te confie. Eu oro tanto por você, minha amiga. Eu sei que peguei, Esther, mas eu quero consertar o meu erro. Quero me casar com Aridá e criar o nosso filho em Jerusalém. Esqueça isso, minha flor. Esses planos jamais vão se concretizar. Não vê que não há como escapar desse lugar? Deve haver uma saída aqui e lá. Eu estou condenada à morte. Não fale isso, Ana. Deus há de nos amparar. Diga o que quiser. Suas ameaças não me intimidam. Eu não vou ameaçar mais. Eu vou fazer o que tem que ser feito, Mordecai. Sua forca já está sendo construída. Se esse for o meu destino, mas cuidado, Ramon. Cuidado para não acabar pendurado na forca que o senhor mesmo construiu. Olhe bem para mim, judeu. Eu sou o favorito do rei. Nomeado divino como ele. E você, o que é? Um escriba. Escória. Descendente de escravos. Que absurdo! Se você acha que o judeu é inferior, por que perde seu precioso tempo com ele, Ramon? Eu perco o tempo que julgar necessário para exterminar essa raça do império. Este homem merece a pena de morte. Ele e todos os judeus. Vergonha. Vergonha, Ramon. Humilhando os mais fracos com sua soberba. Escreva. Vamos sair daqui. Deixe esse... Deus... raivoso... falando sozinho. Muito obrigado, seu mesmo cara. A misteriosa estéreo e sua amiga melancólica. Tramando como sempre? Tramando o que, Tafnis? Pare de ficar imaginando coisas. Eu sei que vocês são cheias de segredos. Do que elas estavam falando, escravo. Isso não te diz respeito, moça abusada. Pois quando eu for rainha, fale comigo novamente desse jeito para ver o que acontece. Tafnis, espere ser coroada antes de fazer essas ameaças. Já é certo. O rei está enfeitiçado por mim. Vai me chamar hoje, sem nenhuma dúvida. Quantas certezas numa cabecinha tão jovem. Ele disse no meu ouvido que sou mais bela que Vaste e que a peça inteira se curvará diante de mim. E o que a futura rainha da peça deseja importunando as nossas vidas? Nós nunca te fizemos nada, Tafnis. Tem algo de podre aqui. Eu ainda descubro o que se esconde por trás do seu sorriso. Quem muito desconfia é porque esconde um grande segredo. O que você esconde, Tafnis? Eu? Eu não escondo nada. Você que quer mudar o rumo da conversa. Ai. Eu vou me retirar, que é o melhor que eu faço. Vai me deixar falando sozinha. Esther. Esther de Susan! Vai. Algum problema? Se eu pudesse, eu os mataria com as minhas próprias mãos. é preciso destruir Memucan. Ele tem que cair rápido. Antes mesmo do rei. Temos que andar logo com o plano. Calma, filho. Calma, meu filho. Eu não posso me precipitar. E também... se o Memucan fosse o meu maior problema. O que o senhor está falando? De Aridai. Ruben? Ruben! Está fugindo de mim? Quando vai, Radassi? Que bom te encontrar. Eu queria tanto falar com você. Desculpe, mas eu tenho que ir. Estão me esperando lá na mão. Espere! Ruben! O que está agindo assim? Sou eu. Estava tão preocupada com você. Eu soube que o rei te condenou. Sinto muito, meu amigo. Eu imagino o seu sofrimento. Melhor seria se tivesse morrido. Não fale isso. Graças a Deus, você não foi executado. De que adianta. Nunca mais serei um homem completo. Nunca mais. Isso não é verdade. Você é um homem de caráter. Digno, honrado. Mas não um homem que possa fazê-la feliz. Eu agora sou uma das virgens do rei. Uma prisioneira. Nem de um jeito, nem de outro, você poderia me fazer feliz. Eu precisava tentar, Radassi. Me perdoe se eu falhei. Radassi, não existe mais. Meu nome agora é Esther. E meu destino é aqui. Eu sou só mais uma na casa das mulheres. Não, Radassi. Você é única. É especial, não é como as outras. Eu quis muito que fosse minha. Eu só queria que você soubesse que eu a amo mais do que a mim mesma. Por isso, fui tolo o bastante em me colocar nessa situação. Esther, querida! O seu é, Gai. Ah, Esther, querida. Eu já estava preocupado. Você está bem? Está sim, Sr. Gai. A Taffines anda te perturbando. Ela fica falando que quando for rainha vai fazer isso, fazer aquilo, mas está tudo bem. Eu sei me defender. A Taffines, que se cuide. Não é ela que está nos pensamentos do rei. E sim você. O senhor acha? Tenho dúvida. Aridai. Você não vai passar desse ponto, meu irmão. O que é isso agora? Nosso pai me incubiu de não deixá-la entrar no palácio. O grande Ramã proibiu você de entrar aqui. Sai da minha frente. Não pense que vai conseguir chegar até a sua amada judia. Guardas! Você nunca mais vai ver aquela desgraçada novamente. Se nunca vai de Faridiana. Se nunca! Então, esse é o nome da vadia? Que patético. Isso é o melhor que pode fazer. Volte pra casa, Aridai. Aqui não é seu lugar. Vá! Como se não bastasse a quantidade de ouro que o imperador possui. Vem o escolhido de Deus vem exigir que devolvamos as nossas moedas. Rei Açoeira é um calhorda. Merece morrer. Merece. Mas isso foi demorado. O rei é jovem, pleno de saúde. A não ser que alguém desse uma ajuda. Não é mesmo, Big Ita? Isso seria perfeito. Ao menos a Açoeira acreditou que nós vendíamos apenas informações banais. Se ele sonhasse que nós negociamos as estratégias de guerra do império. E que contrabandeamos mulheres suspeitas pra dentro do arém. O tempo nos vigia, Big Ita. Mais cedo ou mais tarde é capaz que Açoeira nos descubra. Ele vai mandar nos vigiar, eu tenho certeza. Então precisamos fazer alguma coisa. Senão acabaremos mortos. Dizem. Há na rua dos comerciantes uma tenda na qual se vendem todos os tipos de veneno. Veneno. Veneno, Teres. Onde você tá pensando? Bem que eu gostaria, Big Ita. Mas é muito arriscado. E o que nós ganharemos com isso? Se nós matássemos o rei, toda a sua fortuna iria para as mãos dos príncipes. Tu falas a verdade, Big Ita. Porém, se houvesse um dentre esses oficiais, que se dispusesse a me pagar uma boa quantia em moedas... Eu não pensaria duas vezes. Moedas. Rabona, mande preparar o meu cavalo e uma égua domada para Esther. Hoje sairemos pelo bosque real só nós dois, sem escolta. É muito perigoso sair sem guarda, senhor. Esta tarde é assim que vai ser. Preciso de tranquilidade. E faz tempo que eu não circulo pelas cercanias. Quero cavalgar por aí como homem comum. Tem certeza, rei? Absoluta. O rei só deseja ter olhos para Esther. Não bastasse o que estou passando. Ainda venho se emprestável para atazanar o meu dinheiro. Calma, Joel. Calma. Me conte direito o que aconteceu. De quem é que você está falando? Do irmão. Daquele amalekita desgraçado que desonrou minha filha. Do mesmo sangue de Aridai. O outro filho de Ramã. D'Alfão. Com esse mesmo desgraçado. Mas o que esse amalekita estava fazendo na sua barraca? Ele foi lá espesinhar os judeus como sempre? Infernizar a nossa vida. Joel, não está entendendo. Ele foi lá tomar satisfações do namoro de Ana com Aridai? Ele nem sabia que meu irmão namorava uma judia. Só ficou sabendo por causa dessa boca grande. E Mordecai... Ele não gostou nem um pouco do que eu vi. Isso é muito ruim, Joel. A última coisa que Ana precisa agora... É do ódio da família de Ramã. Eu sei. Mas quando eu percebi, já era tarde demais. E estávamos os dois lá brigando em frente à barraca. Eles nunca vão aceitar esse namoro. Nem eu. Mordecai, por que Ana foi fazer uma coisa dessas? Eu não sei como ela pode se envolver com a malekita. Trazer essa tragédia para dentro da nossa casa. Calma, Joel. Ana está correndo muito perigo. A Ana com certeza vai querer se vingar de minha filha. Eu sei o que você deve estar sentindo. Eu também temo pela vida de Radaz. O que será que está acontecendo com essas meninas agora? Naquele palácio. No Arém. Só nos resta ter fé de que as duas estejam bem. Meninas! Meninas! Vocês não vão acreditar. O que foi, Sr. Regai? O rei chamou uma moça pelo nome. Sabia. Suas tolas, eu serei rainha. Tá, Vines, calhe-se imediatamente. O que disse? Se der mais uma palavra, te mando para o calabouço agora mesmo. Diga logo quem o rei escolheu dessa vez, Regai. Esther de Suzã. Esse foi o nome que o rei chamou. Em alto e bom som. O rei me chamou? Não acredito, Esther. O que foi que você fez com o poderoso rei Açoeiro? Eu também não faço ideia. Mas Esther deve acompanhá-lo no passeio a cavalo pelo Bosque Real. Isso é um pesadelo. Não pode ser verdade. Que romântico. É um lugar tão agradável. O rei nunca fez isso. Nem com a Vast. Precisamos de uma roupa especial para essa ocasião. Ai, que divertido. Um vestido de montaria para Esther. Ele precisa ser leve. Leve, porém elegante. Com cores suaves. Para o governador do mundo, não era fácil encontrar tempo para os prazeres simples da vida. Só mesmo algo muito precioso o faria esquecer as guerras e conspirações. O que foi que você fez com a Vast. Esther de Sousa. Uma estrela em forma de donzela para iluminar sua manhã. Pode levantar o olhar, Esther. Gostou do convite? Gostei. Obrigado, Regai. Fez um belo trabalho. Muito obrigado, meu rei. Com licença. Com licença. Com licença. Gostaria de agradecer pelos papiros, senhor. Gostou do que leu? Muito. As vozes de Anacreonci são triviais, mas muito humanas. Belos aos olhos e aos ouvidos. Fico feliz que tenha gostado. Você tem olhos muito bonitos, Esther. É algo difícil de se esquecer. Agora eu queria levá-la para uma aventura menos lírica. É algo difícil de se esquecer. O rei resolveu ir passear no bosque. E daí? Qual a surpresa do rei passeando onde quer que seja? Você não espera terminar de falar? Adivinha quem ele chamou para acompanhá-lo? Sei lá. Os príncipes do império? A guarda real? O rei não sabe o que aconteceu. O rei não sabe o que aconteceu. O rei não sabe o que aconteceu. Esther foi levada até o rei Açoeiro. Mas logo depois ela voltou à hora, hein? Cada um saiu dizendo uma coisa. Eles diziam que ela foi expulsa. Outros que ela não quis dormir com o rei. E qual é a verdade? Não está na cara, Rubem. O rei a convidou para o bosque. Ele deve estar enlouquecido por Esther. Sinto muito. Eu lembro que meu pai adorava contar histórias. Ele me colocava no colo e ficava horas falando dos nossos antepassados. Das coisas que ele tinha vivido. Não me faz tanta falta. Já minha mãe queria que eu aprendesse a tecer. Mas eu não levava o menor jeito. O que eu gostava mesmo era de ir com meu pai para a porta da cidade. de ficar contando quantos cavalos entravam e saíram. Eu também contava cavalos. Verdade. É só que os cavalos do palácio. E eu achei que só eu brincava disso. Seus pais deviam ser pessoas maravilhosas, Esther. Eles eram mesmo. Eram pessoas muito simples, sofridas. Mas eles não se deixavam bater. Tinham sempre um sorriso nos lábios. Assim como você. Tenho certeza que se os seus pais pudessem vê-la hoje, teriam muito orgulho da mulher que você se tornou. Calma, Gilgamesh. Calma. Por um instante apenas. Eu vejo que pode descansar um pouco, né? Acho que Gilgamesh preferia voltar logo para o estábulo. Não vai me envergonhar na frente da moça. Eu não sei o que o senhor falou para ele, mas parece que adiantou. É um segredo nosso. Meu pai me ensinou a sempre respeitar os animais. Seu pai deve ter sido um grande homem. Todos aqui no palácio falam do grande Dário com muita saudade. Tudo que eu sou, tudo que eu sei, tudo que eu penso é graças a ele. E o senhor não tinha medo quando ele te levava para as batalhas? Não, nunca tive medo. Eu fui treinado para isso desde pequeno. E eu sentia muito orgulho de lutar ao lado do meu pai. Enquanto o grande Açoeiro tinha um raro momento de paz ao lado de Esther, seus inimigos não descansavam. Continuavam a espreitar pelo palácio do senhor dos senhores. Chega. Chega, eu não estou com a cabeça para isso. A futura rainha está nervosa? Preciso conversar, como assim? Fale. Como foi com o rei? Foi tranquilo. Está afim. E quando ele vai te chamar de novo? Não, machucando. Logo. Não estou sentindo muita segurança na tua voz. Eu preciso antes acabar com uma moça que está me atrapalhando. Não acredito. Foi passada para trás por uma outra concubina, quem diria? Ela acha que vai ser a rainha no meu lugar, mas ela não me conhece. Me explique isso direito. Quem é essa mulher que está dormindo com o imperador no seu lugar? Esther de Suzana. Só que eu ainda não fui para a cama com ela. Então qual o problema? Ele a convidou para um passeio a cavalo. Isso é muito ruim. Ele deve estar interessado nela. O imperador não é disso. Eu sei. Eu sei, mas isso não fica assim. Só mais uma noite com o rei que eu preciso para ele nunca mais lembrar dessa Esther. Melhor que seja assim. Você tem que ser a rainha. Por seu próprio bem. Leve-a daqui. Espera. Espera. Espera, Dalfon. Você tem um trabalho a fazer. Agora dê um jeito de tirar essa mulher do seu caminho. Eu confesso que eu sou contra a guerra em qualquer circunstância. São sempre tantas vidas inocentes que se perdem. Para uns a guerra é uma desgraça. Mas para outros é uma salvação. Para os que vencem, é claro. Para muitos dos vencidos também. Não, desculpa, mas eu não posso concordar com isso. Os judeus, por exemplo. Se o nobre Ciro não tivesse guerreado e conquistado a Babilônia, todos os judeus seriam escravos até hoje. É. Pensando por esse lado... Essa foi sempre a política de unificação do império. Se um templo por acaso é destruído, eu reconstruo. E assim, o meu pai fez antes de mim e tantos outros antes dele. Os povos subjugados são libertos. E as nações vencidas que se unem ao Império Persa acabam se vendo numa situação muito melhor do que antes. O senhor provavelmente está certo. Às vezes a dor se faz necessária para a vinda de um bem maior. Mas devemos sempre almejar a paz. Como é bom ouvir tuas palavras, Esther. É tão bom quanto olhar para o seu belo rosto. Se deseja ir, tem minha permissão, Esther. Não vai voltar ao palácio comigo? Digo ir embora de Susan. Voltar para a sua terra. Realizar seu sonho. Você está me dizendo que eu posso deixar o Harém? Não quero que fique obrigada. Nem que se sinta minha prisioneira. Você pode partir, Esther. Não é o que eu gostaria. Mas se é essa a sua vontade, eu quero vê-la feliz. Será que a minha radaça fez alguma coisa que desagradou o grande rei Açoeiro? São nos braços da Ana, eu sou feliz. Eu ouvi-se! Não quero mais ouvir palavras desse nome. Será que você não consegue compreender? E o amor por mim, pela nossa estirpe! Nobre e poderoso rei, que a sua sorte e a sua alegria se multipliquem neste dia magnífico. Obrigado mesmo, cara. Longa vida ao poderoso rei. O que aconteceu, Ruben? Parece que viu a própria morte. A morte teria sido melhor. Se tirar a própria vida não fosse pecado tão grande. Você está me assustando. O que houve? Vocês não têm o direito de impedir minha entrada. Temos sim. Você arrisca jogar nosso nome na lama. Desgraçado! Desgraçado! Ele tem que me tirar daqui, Esther. Você quer que ele termine como Ruben? Que vire o nuco do palácio? E eu? Será que ele me abandonou? Será que ele decidiu me esquecer? Eu estava começando a criar coragem para contar para ele logo agora. Eu ia contar para ele do nosso filho. Não pense que sua filha está segura só porque carrega meu neto na barriga dela. Sei que não contou nada sobre mim e Dalfon para me ter sempre nas mãos. E ter nas minhas mãos não é de nenhum ser mentira. Pois vai se arrepender de ter perdido a chance de se livrar de mim de seu olhar seguro. Dalfon é um dos filhos de Raman, não é? Foi ele que te colocou aqui dentro? Então você é uma aliada de Raman. Não é um dos filhos de Raman. Não é um dos filhos de Raman.